Hoje em dia se estuda muito o cérebro, sabemos como é que funcionam certas coisas dentro do cérebro, sabemos onde é que estão os centros de determinadas funções cerebrais, mas ainda não sabemos, por exemplo, se existe um centro de criação literária e como é que se pode estimular esse centro. No passado, sobretudo no século XIX, houve muitas tentativas de estimular de maneira artificial o processo de criação literária, seja por drogas, seja através de truques, como por exemplo um que se chamava escrita automática e que consistia no escritor sentar e escrever qualquer coisa que lhe desse a cabeça, na esperança de chegar de repente alguma coisa que resultasse em criação. Esse processo, de uma maneira geral, não funciona. E os resultados foram absolutamente medíocres. Quer dizer, nós ainda não sabemos como é que se pode transformar alguém em escritor. É um mistério, não é um mistério que tire o sono da humanidade. Não se trata de curar uma doença, não se trata de procurar uma vacina para AIDS, por exemplo. Se trata de alguma coisa que a gente não sabe exatamente como funciona, mas que é um mistério que em parte até é bom, no sentido de que nem tudo que está na nossa vida e no universo precisa ser esclarecido. Um grau de mistério, aparentemente, é algo necessário para as pessoas. E isso explica também por que tantas pessoas são religiosas, por que tantas pessoas são místicas, e por que tantas pessoas têm fascínio pelo misterioso.